Alô, aqui fala o Marco Bosco, producionista, produtor, músico do estúdio, coordenador de projetos e eu estou aqui para falar para vocês de um tema que eu acho muito importante que é produção independente. Quais os caminhos, como fazer, como não fazer, o que aconteceu, transformação nessas três décadas mais intensas, até a progressão do comecinho do midi, até onde estamos agora. Muito divertido, claro que o tempo desse vídeo não é suficiente para detalhes específicos e técnicos, mas para quem tiver um pequeno conhecimento, tiver alguma coisa, vai ser fácil a gente acompanhar, porque o usuário já vai saber do que eu estou falando e não o usuário pode descobrir fácil, fácil, online, o que ele quiser. Então vamos lá. Bom, essa nossa conversa é mais como se fosse o que eu construí com a minha experiência no uso da ferramenta, no exercício do ofício e no crescimento dos softwares e dos hardwares até a gente chegar até aqui. Isso tudo como forma de criatividade e registro da criatividade e a construção de alguma coisa, coisa de algum fonograma que você possa vender, que você possa, enfim. Então, pronto, inicial para mim, importante, muito importante. Você ter o máximo possível conhecimento da sua plataforma de pré-produção, no caso específico que eu vou explicar no decorrer desse vídeo, para você ter, gravar, puxar, esticar, fazer o que você quiser dentro, que eu, assim, tirando uma onda, eu chamo que é o Photoshop do som. Então, você pode ver, né, você pode ver e, enfim. Então você conhecer a ferramenta como arma e recurso muito forte do exercício da criatividade na produção de alguma coisa, algum produto, um fonograma, um show, ou uma trilha, um comercial, qualquer coisa. Então, a ferramenta, eu, eu, particularmente, eu sou usuário e fã do Logic. Eu, quando comecei a usar o Logic, morando no Japão, era o Logic 2, o Chave, não sei o que, na época que o Performer era o mais bacana, mas, casualmente, eu fui caindo ali, hoje já estamos no 10, 11, enfim. É uma excelente ferramenta, uma excelente ferramenta. Por quê? Porque você, a indústria assumiu como plataforma de mixagem, muito pesadamente, não produz. Quer dizer, se você tiver um bom áudio, que você mande para eles, para a mixagem, ou se você for, possivelmente, você pode até mixar no próprio Logic, se você tiver todos os plugins necessários que te levem a isso. Então, a ferramenta é primordial para você criar, produzir, ou até trabalhar, fazer um jingle, fazer isso. A ferramenta. Ferramenta muito importante nesse momento inicial, vamos dizer. Isso requer estúdio e, principalmente, o exercício do uso da ferramenta. Esse é o principal. A gravada, essa pandemia, a gravada não, eu acho até uma vantagem, o uso da transmissão de informação via internet entre os músicos e produção aumentou. Claro que necessidades apareceram, como novos softwares apareceram, mas a progressão foi muito boa. Então, ponto número um, ferramenta, você conhecer o máximo que você puder, a ferramenta. Olha, eu gostaria de relembrar que essa narrativa é uma experiência pessoal com a ferramenta de trabalho, a progressão dela e o uso dela, é uma experiência profissional, ok? Então, o que eu disse anteriormente sobre a ferramenta, o que eu vou dizer daqui pra frente, a junção dessas duas vai definir muita coisa e criar muitos filhotes. Que é a coisa principal, que é o conceito. Vamos ensinando caminhos do software, do hardware, do crescimento do programa, da possibilidade que a ferramenta tem de som, de edição, de andamento. Uma coisa muito doida aqui pra gente que começou lá no análogo, lá atrás. Era inimaginável você pensar no meio dos anos 70 até o começo dos anos 90, por aí, ou até mais um pouco, 95, que você mudasse a velocidade da fita sem mudar a rotação do sol. Era impossível. Hoje já não é mais. É uma maravilha. Até um certo parâmetro você consegue, legal, você consegue, você consegue ter um resultado muito razoável. Você consegue afinar notas por alguma coisa. Às vezes você tem aquele, aquele, aquele coisa, você faz, você faz música de computador, não, o computador, ele não faz música nenhuma. Se você não ligar ele, ele nem ligar, ele nem é começar no começo. Ele é simplesmente uma plataforma de gravação. É o meu gravador de rolo de 40 anos atrás, só que com infinitos canais do hardware e principalmente do software escolhido e assumido. Bom, vamos falar da pré-produção. a ferramenta escolhida, a ferramenta escolhida, o software escolhido, está tudo pronto. O que vamos fazer? A pré-produção, uma fase muito importante e aquela que é o nascimento, o embrião do som que vai chegar ao consumidor. olha, em falando de gravação, a gravação é a prova viva de que a insistência, o uso da ferramenta, o exercício do ofício e a resolução dos obstáculos percebidos durante o processo de criação e gravação do produto, do conceito pretendido, nos ensina demais. Então, vamos voltar, 78, 79, as primeiras gravações que eu fiz como músico em São Paulo, no estúdio Pauta, que não existe mais, gravação em estéreo, um quarto de polegada numa mesa simples e sendo mixado ao vivo. O eco era de mola, qualquer coisa assim. Depois passou para quatro canais, oito canais, a fita de um polegado que era uma maravilha, que nós tínhamos um eco, um reverb muito interessante, muito interessante. Era um corredor de azulejo com dois microfones, e duas caixas. Nessas duas caixas vinha o som da técnica, que eram recapitadas por esse microfone, que voltavam para a mesa com a ambiência física daquele, vamos dizer, imenso banheiro de azulejo. Era o que tínhamos. Aí, depois começaram a aparecer outros. 16 canais, fita de dois polegados, era uma maravilha, tínhamos 16 canais, então reduzíamos, fazíamos bateria, gravava a bateria em oito canais e reduzia ela para estéreo, dois, para poder sobrar mais canais, coisa assim. Mas, claro, isso era um limite, era uma alimentação, mas também era um estímulo à criatividade ao usar o espaço que tinha. muitas gravações, muitas gravações de muita gente junto, bem legal. Primeiras coisas separadas e tal. Aí, com o advento dos sequencers e dos instrumentos mídias, as primeiras baterias eletrônicas, 707, 727, foi se criando um outro universo sonoro muito interessante. claro, é usado de todo tipo, mas existem programações fantásticas. Então, e com o advento do sample, de você, pô, você ter o, sabe, o Ayrton Moreira tocando com você, por que não? se isso é legal. E você, tudo bem. Entendeu? Ou, sabe, o sample do Steve Gag, ou do Miroslavitas, por que não? Eu não posso ter a Orquestra de Vila Mônica de Berlim aqui, mas posso ter ela em teclado. Por que não? Então, a qualidade sonora se tornou um negócio muito legal, muito legal, muito legal. Então, conhecer a ferramenta vai ajudar muito no conceito. E a gente vai poder aprender a fazer tudo isso. Sabe, tem casos interessantíssimos. A gente ao vivo, no começo dos anos 80, eu, Paulo Calazans, Peixe Calazans, e a gente usava sequência e baterias eletrônicas. Mas só que elas cabiam só três músicas. Então, a cada três músicas, alguém tinha que falar e a gente trocava a programação. Eu trocava a programação das bateras com um cassete, uma fita cassete que tinha o ruído que trocava o programa. Então, depois, aí melhorou, apareciam os cartuchos e tal. Então, essa evolução, você poder imaginar como era e o que ficou e o que pode vir, porque agora você trabalha no espaço. Você pega o som, joga no espaço e vê ele. E vê o que você está fazendo. E acerta. Então, é maravilhoso. Então, voltamos ao longe da ferramenta e do conceito. Eu me sinto privilegiado de ter participado de transformações de crossfades muito interessantes. Continuando essa coisa da ferramenta, quando apareceram os primeiros adates, que eram vídeos, 8, 8, 8, que você podia, sabe, as mixagens das primeiras, o 2R digitais, as coisas que foram crescendo, crescendo, você acompanhar tudo isso, a transformação do vinil para o CD e o CD para o digital que virou nada, mas que virou tudo. Você é app acessível a todo mundo, você pode, sabe, como o Antônio Adolfo fez no começo dos anos 70, feito em casa, abriu o mundo, a possibilidade de se fazer o disco LP independente, que foi o que aconteceu, que veio a vanguarda de São Paulo, Itamar Sussão, a Caru, a Rio Guarapé, o Premitano Breck, aconteceu, o grupo 1 fantástico, então todas essas mudanças nos trouxeram até essa coisa do digital, da gravação à distância, muito legal, mas voltando lá às dificuldades do processo de gravação no decorrer do progresso da evolução do sistema, qual era o problema que tinha se gravando todo mundo junto? Era não vazar o som ou se vazasse, ter uma captação de um overall estéreo que já fosse o som e os microfones. Então, nesse período, os microfones, principalmente os microfones europeus, passaram por um crescimento, você pega o Neumann, que era o microfone que o Hitler fazia o discurso, eles são bons até hoje, são feras, então esses instrumentos valem muito, e hoje os novos, então, nem se fala, então, o progresso, e agora já temos microfones razoáveis, USB, que você pode ter em casa e fazer, quer dizer, a progressão está te dando uma qualidade de som que você possa criar e aproveitar do uso da sua ferramenta e partir para cima e poder criar à vontade e poder distribuir e fazer. Então, a captação, a captação, principalmente hoje em dia que você pode gravar tudo separado, é que você capte com a melhor realidade possível a sonoridade de cada instrumento, certo? Principalmente o instrumento acústico e os monofólicos como o sax e o trombone, trompete, mais ainda. E naipe nem falar, né? Então, essa base da sala, do ambiente e da microfonação vai ser importante para a gravação acústica sempre. E quando se fala em gravação de voz, o progresso da qualidade dos microfones e tudo, e dos plugins, e dos efeitos de voz, é fantástico. As possibilidades de equalização, então, a gravação, a captação é o pai de todos. Atualmente, podemos acrescentar, depois de tudo captado, pelo fato de estar acontecendo na distância, não é a mesma vibe de estar todo mundo tocando junto, fazendo uma base junto. Você aparta o violão, guia uma voz guia que toca o batera, valendo, aí tira tudo, do batera, põe o baixo, põe a guitarra, não tem a vibe que está todo mundo junto. Então, você tem, com o seu software assumido, você tem uma possível edição. Para pequenos ajustes, o cara tocou para caramba, tem uma lá que não está, você vai perder por causa disso? Não, você ajusta. Sabe? Então, o cantor, cantor à distância, ali, o cara tem uma baita interpretação, aí teve duas, três notinhas, quatro notinhas que não afina. Não tem o menor problema. O que interessa é a interpretação, a divisão. Você pode dar um tapinha e afinar, ou dar um tapinha, né? Olha, com o advento da música digital, desse crescimento fantástico dos hardwares de gravação e captação, essa nova categoria de edição, ela é usada com sabedoria, sem exageros, de uma maneira natural, ela é muito bem-vinda e ajuda muito. E é de muito, é um bom recurso e uma ferramenta muito boa. Olha, eu costumo dizer que a melhor coisa do digital é poder gravar o análogo com muita fidelidade. e nós somos essencialmente análogos e podemos controlar o digital de uma maneira muito satisfatória, sem exageros e tal, mas usar a qualidade da ferramenta. a progressão dos sistemas estão em um ponto que você pode até intersectar, você pode fazer um cross-face com as duas maneiras, mixar análoga e digital, passar a bateria pela fita de dois canais para esquentar, que volta para o digital, existem várias maneiras. mas basicamente é você ter plug-ins que sejam satisfatórios para que você possa equalizar esses canais todos que você gravou, poder trabalhar a intensidade, poder trabalhar, você pode automar toda a sua mixagem, sabe, porque o fato de sermos análogos, por exemplo, o cantor, ele pode mandar mais, mandar menos, quer dizer, você tem uma infinidade que a edição, a edição é uma coisa que foi adicionada e é muito importante e nos facilita muito ela sendo bem usada. Então, a mixagem que você vai preparar o material que irá para a masterização que eu já vou dizer. Tem um engenheiro japonês chamado Seigen Ono que ele desenhou a O2R da Yamaha e mixava-se com a DATS. Então, o que ele fez? Ele separou em áreas, ele misturava, ele mixava a matéria e masterizava, fazia cópias para a masterização por grupos. Dava mais trabalho, foi uma experiência que na época não colou muito, mas é um bom processo. Se você pensar que você tem um LR e você tem uma grande escala de equalização, mas está tudo junto, você mexe, mexe tudo, faz sentido em alguns pontos. Então, mas basicamente, é como diz o meu parceiro Paulo Calazan, está bonito? Então, está bom. Então, isso é muito o que você vai mandar para a masterização, e essa mixagem, óbvio, ela está inserida dentro do contexto pretendido, com uma linguagem, se ela for mais tradicional, ou mais moderna, ou mais romântica, seja lá, vai ser tudo dentro da estética inerente ao conceito pretendido, por assim dizer. Então, aqui, nesse momento, quando você termina a mixagem, você concebeu o produto sonoro, ele está pronto, que ele vai ter que estar ligado à imagem, à tendência de masterização, o que vai acontecer. Então, as gravações foram feitas de uma maneira legal, está tudo ótimo, mixou, você está contente com isso, bora para a masterização. A masterização, nós podemos dizer que é o passo final da pós-produção do áudio. O propósito da masterização é balancear os elementos em uma mix, os canais todos, dos multi-canais para o estéreo, e otimizar a reprodução em todo tipo de sistema de som e os possíveis formatos de mídia para a distribuição física ou digital ou como pretendido. A Apple lançou uma masterização, uma compressão chamada M-FIT, F-I-T, que é 44 por 24. É uma, são 44 kHz por 24 bits. Ela é muito boa para fone de ouvido, para proteção auditiva, e se mostrou muito boa para vídeos. Eu tenho trabalhando muito com o Carlos Freitas da Classic Master, que é um autorizado da Apple, ele trabalha nesse sistema M-FIT, e é um amigo de longa data e um profissional de excelente qualidade. Temos feito algumas experiências de masterização que têm dado um resultado interessante, isso ligado ao conceito pretendido na estética de cada música, de cada canção. algumas coisas a gente tem masterizado separado, por exemplo, bateria e percussão uma masterização, harmonia outra, voz outra, ou uma experiência que às vezes pega muito bem para dar uma esquentada, que é masterizado em proturos, bacana, copiar essa masterização para a fita análoga, masteriza-se o som, lê o som novamente e volta para o proturos. Tem dado, em alguns casos, dar um resultado muito legal. E outras coisas, tipo, a gente sempre manda a voz separada, se ele quiser adicionar alguma coisa, quer dizer, as possibilidades são muito legais, são muito interessantes. a experiência e encaixar o seu produto final dentro do manter o conceito pré-concebido ou pretendido que vai te colocar na comercialização, na sua sessão específica, nesse mar de bilhões de fonogramas possíveis para distribuição, e regras de som, quer dizer, você tem tudo na mão, você pode fazer tudo, você pode comandar tudo, todas as qualidades de áudio, você pode ir pensando que muito, mas muito, uma porcentagem muito grande, que eu não sei quantizar exatamente, mas acredita-se que muito mais de 50% das audições no mundo são feitas por fone hoje em dia. por isso o sucesso e a qualidade reconhecida do M-Fit. Então, temos isso tudo pronto, gravado, mixado, masterizado. antes de ir à parte gráfica e conceitual da estética visual do produto, que vai influenciar diretamente na sua colocação na fatia de mercado e a sua colocação na plataforma de venda, nas seções específicas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a parte jurídica e até de proteção de direitos de tudo de cada fonograma. Então, vamos falar dessa parte antes de eu ir para capa e distribuição de fato. Muita gente ainda me pergunta, olha, como é que eu posso registrar essa música? Você pode registrar, escrever melodia, harmonia, a letra, se tiver, registrar na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, está registrado. Mas a melhor maneira de proteção do direito do fonograma, direito conexo, direito do proprietário, todos os direitos embutidos no fonograma, é o ISRC, International Standard Recording Code, que traduzindo podemos dizer que é o RG do fonograma, que você pode fazer como inscrito em uma sociedade de arrecadação. Eu, por exemplo, sou da UBC. Então, lá dentro eu registro, eu faço todos esses ISRCs, que são os números, o RG do fonograma. E nele vai estar contido quem compôs, quem não compôs, arranjador, músico, letrista, cantor, participação especial, propriedade do máster, todas as informações generadas em fonogramas de proteção de direitos estarão contidos nesse documento, que é o ISRC. Para as mídias físicas, o ISRC pode estar embutido, pode estar encriptado no processo de masterização. No vinil, ou no CD, principalmente, no digital, tanto faz. Outra maneira é, como é que você recebe esse direito, como é que você faz? Olha, o direito do autor e do compositor é inalienável, a menos que você tenha vendido, como alguns casos famosos da história da música. Mas, enfim, você, para as transações internacionais, se o seu, por exemplo, uma música sua fez download, dez downloads na França, o dinheiro, a quantidade, a porcentagem referente ao compositor de autor, vai para a Associação de Direitos Autorais do país, o ECAD de lá, por assim dizer. e a sua sociedade de arrecadação aqui do Brasil, ou o BC, ou qualquer outra, enfim, qualquer outra que você for afiliado, ela vai receber para você. Agora, você pode ser o proprietário da edição, você pode ter uma editora, um CNPJ referente à editora, e você pode subeditar para países, para outros países, para editoras de outros países. A edição no Brasil, eu, meu ponto de vista, você, você edita não mais como forma de proteção, você edita como forma de negócio. Olha, eu vou te dar 30% da renda do fonograma em troca de que? O que você vai fazer? Você vai botar num filme, você vai fazer isso, vai tentar uma sincronização, como é que vai ser, tudo isso tem que ser pesado, porque você pode, como membro de uma associação, ou diretamente com o ECAD, como se você tiver seu registro, você pode receber os seus direitos, não tem problema. Então, voltamos àquele papo, você tem que ser o síndico de você mesmo, como dizia Tom Jobim. Outras maneiras de proteção do seu fonograma, quando você edita, quando você coloca aí no ar, você tem que colocar uma coisa que internacionalmente chama-se UPC, mas é que é aquele código de barras, então esse número, esse código de barras, vai estar vai estar um fonograma ou dez ou três ou quatro vão estar atrelados a isso, então é uma proteção e controle de venda, enfim, e o sistema exige que você tenha qualquer plataforma de download ou stream que você vai colocar, você tem que ter o ISRC de cada fonograma e o PC, o código de barras do produto, seja ele um single, um álbum completo, um EP, ou seja lá o que for, então essa parte legal é mais, concerne mais a você como proprietário do master, você vai estar em uma associação, você vai fazer o registro do master, o fato de você fazer o ISRC, você vai poder anotar se você é o dono do master, se você é o licenciado, seja lá a categoria que for, e tudo vai estar especificado lá com as porcentagens, já o próprio sistema faz as porcentagens em que cada um irá ganhar sobre as porcentagens de direitos autorais no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. É sempre bom lembrar que durante o processo de gravação, uma coisa que pouca gente faz, todas as pessoas que participarem da gravação ou técnico de som, a ficha técnica, principalmente quem tocou os músicos participando da gravação, é sempre imprescindível que você tem o nome completo, CPF, RG e o nome artístico. Por quê? Porque nesse processo de registro do ISRC, você vai ter que ter tudo, você vai ter que designar os CPFs das pessoas que têm direitos a receber. e é muito importante você pode gravar uma música que não seja a sua, que não seja autorosa, pode gravar uma música de alguém. É muito importante que você tenha o compositor, o autor dessa música e a editora, no caso, se foi editada ou não. Geralmente, com um compositor ou uma música já conhecida, tem uma editora. Então, você tem que saber a editora, que é a sua própria sociedade de arrecadação com a qual você é afiliado pode te fornecer. No caso de mídia física, se você for fabricar mídia física, CD, DVD, até mesmo vinil, você tem que pagar direitos para essas editoras. Então, aí você vai ter que negociar como você puder e com a sua parte responsável por isso. E no digital, a coisa é um pouco mais fácil. Mas que você tem que saber o nome do compositor e do autor e da editora, isso é imprescindível. Bom, vamos falar das artes gráficas de sua transformação do vinil ao digital. Comparado ao vinil que nós tínhamos um espaço de 30 por 30, se fosse duplo, 60 por 30, com dois lados, mais em card, era uma maravilha de espaço gráfico para que pudesse outros artistas trabalharem. Esse é o caso, por exemplo, dos discos do Yes, que tinha o Roger Dean, que era um artista gráfico muito apesado, você podia comprar a capa do disco, poderia virar um quadro. As capas do Pink Floyd, as capas do Led Zeppelin, várias. Muita coisa boa e interessante. Passamos ao CD, que passou a ser 15 por 12, um caderninho, que pode ter até 16 páginas, você ainda tem espaço para as letras, fotografia, tem a contracapa, enfim, ainda tinha um espaço reduzido, diferenciado, mas reduzido, que temos várias capas legais. Nada comparado ao vinil, por exemplo, que você tinha a ACM Records, que criou um padrão, que você entrava na loja e sabia quais eram os discos dela, pela capa, que eram todas com o passe-patrão branco e fantásticas, como as capas do Blue Note, que pareciam cartazes de cinema. Então, a capa era um espaço para o outro artista, o artista gráfico, um fotógrafo de grande valia, era uma chance de reunir o artista gráfico dentro do trabalho do disco, do CD ou do disco vinil. Para o digital, a coisa se transformou de um, como diria meu amigo, melhorou para pior. Você passou a ter uma base nas plataformas que a capa do seu disco é mostrada em um e meio por um e meio, dois por dois, quando você clica vira três por três, quatro por quatro, quer dizer, é muito pequeno, muito pequeno. Então, se você tiver uma foto lá de longe, vai ficar um uma manchinha, um cisquinho. Se tiver muita coisa, fica bis, vai virar uma mancha. Então, acabou-se ficando cara, fácil. Como o de o último disco do Neymato Grosso, por exemplo, que é uma maravilha, que é o rosto dele com uma coisa de metal no rosto. Fantástico. Um caminho muito bom. Então, mas, do outro lado, abriu-se uma porta muito interessante que são as redes sociais, que a gente vai falar depois na divulgação, e o site. O site acabou virando a capa do disco, basicamente. Porque você pode, tudo aquilo que você imaginava em processo gráfico, você pode ter no site com imagens de movimento, com banners sonoros, você pode ter uma opção de coisa que você não tinha. Pode ter. É uma questão de você induzir a essa nova, essa nova perspectiva de arte e de, e da capa, a capa digital. Essa, esse é o caminho que naturalmente se tornou. Não sabemos o que será daqui pra frente, mas por enquanto o que temos é isso, e é bem interessante num outro sentido. Porque no site você pode prover a capa para que a pessoa, a audiência mais adulta, que gosta da coisa gráfica, ela pode imprimir e ter a capa. Também é possível. Então, e essa, o próximo assunto que a gente vai falar é sobre distribuição e divulgação. Então, essa coisa da imagem gráfica digital junto às plataformas, à guerrilha digital que o artista independente pode fazer também é interessante. Então, muita atenção nessa mudança. Antes você veiculava uma capa enorme e hoje você veicula um centímetro e meio por um centímetro e meio. então, a mudança foi muito drástica. Bom, chegamos à finalização do produto. Lá, desde a primeira ideia musical, todos, a pré-produção, os arranjos, a gravação, a mixagem, a masterização, a capa, todo o processo, as redes sociais, tudo, a gente vai para a distribuição. Hoje em dia, é impossível você falar de uma distribuição sem falar do digital. Óbvio, que é o principal. Você, os números são muito, se transformaram demais. Você fazia mil discos, um artista independente fazia mil discos, vamos considerar que você, que você, que você, três pessoas viram discos, você atingiu três mil pessoas e lançou só no Brasil ou foi parar em algum outro país por algum, por alguma situação diferente. Sim, não, casualmente, alguém levou, alguém comprou, meia dúzia e tal, enfim. Mas, o digital, você, hoje você tem trinta e três distribuidores os maiores que chegam a 120, 130 países, 150 países com a subplataforma. Quer dizer, você chega muito. Então, por exemplo, você vai viver a sua listagem, você, o cara da Rússia que comprou, teve outro da Finlândia, fiz e que você, o independente, não conseguiria isso, a menos que ele fosse um sucesso. e mesmo assim, não sei, pela mudança do momento. Claro que DJs, você pode ter essa, entrar nesse mundo do DJ, mas hoje em dia, você vai vender, mesmo um vinil, se você for muito fera, você vai vender um mil, dois mil, se você for um artista independente, vai vender aí 300, 400, 500, vai dar muito para os DJs, mas isso vai te proporcionar você ser mostrado. Você poder, daí, tirar alguma coisa nos seus shows, nos seus seguidores e distribuir. Você vai distribuir em todas as plataformas. hoje em dia, até a Apple tem a Mfit, que é uma coisa até como para proteção auditiva, que se mostrou muito importante no vídeo, ficou muito legal também para o áudio do vídeo. e você vai distribuir digital. Eu faço via CD Baby há muitos anos e ela chega a 150 países com prestação de conta semanal, é claro que é um universo muito grande, mas os números mudaram muito. Antigamente, o cara vendia muito. Por exemplo, Michael Jackson, 65 milhões de discos vendidos, um absurdo para a época. Hoje, você pega uma artista digital, por exemplo, o Despacito, são 13 bilhões, duas vezes a população da Terra de execuções e likes e audições. É um negócio absurdo. Muitos caras, o cara põe uma música lá, a Lady Gaga, uma música, 300 milhões. uma música. Ao ouvir um disco, seria impossível. A tendência para uma quantidade de matéria física de sair seria quase impossível. Mas hoje, você pode atingir essas pessoas. Bem, atingir, bem, em vários lugares do planeta. Você tem aplicativos de rádio, por exemplo, que cobre 70 mil rádios em qualquer lugar do globo. então, a coisa digital é inevitável, não tem mais volta. Então, a produção independente foi muito beneficiada com essa coisa digital, porque você pode ser independente, você pode gravar digital, produzir tudo, você pode distribuir você mesmo com o toque do seu teclado da sua casa. e você, como dizia o Tom Jobim, você ser o síndico de você mesmo e tomar conta da sua vida. Aí é que está o pulo do gato na independência da música. Não é música independente de nenhum gênero, é uma atitude. Então, você pode, se você se organizar tecnicamente com o seu ISRC, com o seu código de barras, com tudo, com tudo que o sistema pede para que você possa fazer o upload, você pode chegar, você estará nesse lugar, você estará nesse universo de milhões de títulos, mas você estará e você pode promover isso. Por exemplo, se você, ah, eu vou ter que promover, você tem acesso a fazer isso. Essa distribuição lhe é muito favorável, porque você tem controle e você vai receber, ah, está vendendo mais aqui, nesse lugar, então você vai fazer a sua propaganda lá. então antigamente você gastaria, para fazer mil discos, você gastaria cinco, um disco, um CD bacana, com card, tudo, você vai gastar aí uma média, uma média de cinco reais e oitenta centavos por unidade, se fizer mil, são cinco mil e oitocentos reais. Isso na internet, como eu estava falando, se você faz mil cópias, você vai atingir duas, três mil pessoas. Isso na internet, você atinge dois milhões, esse mesmo proporcional de grana. Então, a indústria fonográfica, o fonograma continua, mas a mídia física, ela praticamente não existe. Ela existe para shows e tal, mas mesmo assim, hoje você tem o download card, não sei se eu já falei isso, mas o download card é uma excelente maneira de você vender com uma mídia física, é um cartãozinho, como se fosse um cartão de banco, com a capa do disco, alguma coisa que você quiser, e no verso desse card, desse cartão, o site e um código, onde você vende, o cara chega em casa e abaixa, e baixa o disco com capa, com tudo que quiser, com acesso, com a sua rede, vai ter acesso a tudo. Então, a distribuição, ela ficou mais democrática, mais acessível, mas muito mais competitiva. Então, isso vai reunir. Qual é a primeira coisa? Falamos da arte gráfica. Um artista desconhecido nesse universo enorme, a primeira coisa para quem não é conhecido é a capa. Então, o digital amarrou as coisas de uma certa maneira que você não pode, você tem que atuar junto. O seu site, as suas redes sociais, a mídia física, se você fizer, o download card, como você preferir. Mas isso tem que ser feito, você pode, tem que ser feito ou não, você pode fazer independentemente. Você pode ter controle da sua obra, do começo ao fim, através do seu trabalho, vamos dizer, de escritório, a associação de arrecadação ao qual você é filiado, esse tipo de coisa. Você está preparado, tecnicamente, registrado, você ter controle das necessidades técnicas e jurídicas para você ser dono do seu nariz e poder controlar e direcionar para onde você quer, como você pode. Na maneira de guerriga, isso vai aumentando. Você vai acumulando os seguidores, uma hora os shows vão voltar, tem as lives, mas uma hora os shows vão voltar. Então, quem muito, por exemplo, você tem um site, o Spotify, que todo mundo fala, o site pode colocar no Spotify. não, o Spotify é um doço. E o Spotify é o que menos paga. Ele não paga quase nada. E o argumento dos caras, porque é uma coisa nova, o argumento é, olha, você tem um milhão de seguidores, eu te pago o tanto pelos um milhão de plays. Só que quem tem um milhão de seguidores, vai fazer show para 10 mil pessoas e nós não vamos levar nada. Então, a coisa está se moldando ainda. Mas, enfim, isso tudo para dizer que a distribuição abriu de uma maneira que te proporciona, te propicia ser independente, gerenciar, organizar e direcionar o seu trabalho, o seu produto, a sua música e o seu, o seu, ou quem você fizer, ou, enfim, você pode ter o seu próprio, o seu próprio catálogo feito em casa, com liberdade, achar o seu nicho de mercado, a sua fatia de trabalho e ir para frente. Para terminar essa nossa conversa, vamos chegar ao último integral dessa caminhada, o último passo dessa trajetória, que é onde começa um novo universo que é a promoção e a divulgação que vai, dependendo de como foi feito, da exposição que você vai ter, com a atitude que você teve, qual é o nicho que você escolheu, como aconteceu, que você vai trabalhar na sua promoção e divulgação. Lembrando que a coisa mais importante, quem faz sucesso é a música e não o artista. Isso é a música que faz sucesso. Ela chega às pessoas. então, vamos pensar de manter essa coisa da independência na divulgação e na promoção, que, para nós, para os independentes, é uma coisa de guerrilha, por assim dizer. Por exemplo, é imprescindível que você tenha duas ou três redes sociais, tipo, a fanpage do facebook, o instagram, o linkedin, é muito interessante, e claro, o seu canal de youtube, onde você vai poder monetizar tudo isso, hoje em dia se monetiza tudo. E as suas mensagens, você vai ter que ter, a gente vai ter que pensar numa promoção, numa promoção, você vai, pode sortear download cards, você pode sortear ingresso de show, quando isso voltar, você pode fazer uma opção de coisa para promover. mas, basicamente, é você usar do seu material gráfico inerente à atitude estética escolhida e definida, e você ter os seus banners, você ter os seus banners animados, como eu falei anteriormente, você ter os players, por exemplo, se você tem 33 distribuidores em 150 países, você tem material para todo dia colocar um link de um país que está sendo distribuído a título informativo e a título de promoção e divulgação. Então, isso está na sua mão e no trabalho e no tempo que você vai dedicar, usar da melhor maneira os stories, os stories, os posts, tentar trazer pessoas. Muitos lugares, eu estou trabalhando num projeto agora, que o cara quer saber quantos likes a pessoa tem, quantos seguidores ela tem. Isso se tornou importante dentro do universo digital. Um artista que tem um milhão de seguidores, ele fica bem. Nós tivemos aí, acabamos de ter o BBB, uma mulher que entrou lá com mil seguidores e saiu com 26 milhões, a vida dela mudou. Total. digital. Então, é isso. Essa guerrilha digital vai nos proporcionar a liberdade, só que uma baita de uma competição acirrada. Você está lá agora. Isso não exclui a quantidade de trabalho que você vai dar, que vai fazer, que você vai estar fazendo, como você vai agir. Qual é a linha que você vai tomar, onde você vai publicar, aí voltamos aqui. Você recebe o relatório da distribuição. Olha, na Rússia, o ano passado eu recebi, pô, na Rússia um disco meu vendeu pra caramba. É lá que eu vou fazer propaganda. Eu vou acentuar. E escolho um lugar que não está tão bem e uso o sucesso da Rússia para promover na Finlândia. Qualquer coisa assim. Mas assim, o trabalho de guerrilha diário, se você, se você, todos os dias, você dedicar duas horas às postagens e ao trabalho de divulgação, inventar promoções, dar alguma coisa, dar aula, dar mensagem, você consegue divulgar. E essa divulgação, ela vai te gerar algum ganho. Vai te gerar gente que vai comprar, gente que vai ouvir, gente que vai passar a te seguir, novos seguidores, que vai te levar a shows quando eles voltarem. Quer dizer, um monte de coisa pode acontecer. Mas é um trabalho de guerrilha, porém, independente. Você não depende de ninguém para fazer. Basta você sentar e trabalhar e existem várias pessoas que podem, vários agentes independentes que você pode se unir, que pode direcionar com mais técnica como fazer, que hora você fazer. Você pode ter, você pode ter, hoje em dia, você divide as suas propagandas, tanto no Insta como no Face, por áreas, por horário. então é um universo que talvez requer a participação de um outro trabalhador artístico que não existia, o ADM, você vai ter o seu ADM, que é uma coisa que não existia, o administrador das suas redes, das suas coisas, e você também. É uma coisa comum, hoje em dia, você partir para isso. Então, a gente pode concluir que você pode fazer tudo independente da primeira ideia até a divulgação final, até a mão do consumidor, ou o ouvido, que não se pega mais. Mas, enfim, mas a música, não é música independente, é um trabalho independente, mas você tem que fazer. É só a insistência, a exposição, a manutenção da exposição, aquela coisa diária que acontece todo dia, que faz isso, que faz aquilo, que faz tudo, isso é que vai fazer uma diferença muito grande. Isso vai fazer uma diferença muito grande e vai te colocar no meio da história. E uma coisa puxa a outra. Um cara viu, o outro viu, aí apareceu um show aqui, apareceu um outro lá, que é resultado do seu trabalho independente de você ser o síndico de você mesmo. Então, para completar, eu vou deixar as minhas redes sociais, eu vou deixar os contatos, eu estou à disposição para poder ajudar quem eu possa ajudar. e a palavra-chave é, você faz, você tem que conhecer a ferramenta como arma de trabalho, como arma de criação, conhecer o processo jurídico, conhecer o processo de mixagem, masterização, conhecer o processo, se associando com outros profissionais independentes ou não, mas conhecer e gerar o seu catálogo. Você vai fazer um disco, depois vai fazer um single, depois vai fazer outro. Tem atitude, você pode lançar, em vez de você lançar o álbum, você lança um single, faz uma promoção grande, faz uma divulgação grande, você lança outro single, repete. Sendo que, sempre a coisa mais aconselhável é a divulgação que não está associado com imagem em movimento, com vídeo. A imagem estática, a fotografia, ela atua até de uma certa maneira, mas a diferença é muito grande. Um post com vídeo tem sete, oito vezes mais interesse do que uma simples foto ou um banner estático. Então, você pode usar as novas técnicas digitais para você animar isso, animar aquilo, fazer tudo. Então, não se esqueça, a música independente é tão trabalhosa como qualquer outra. Só que você pode gerenciar o seu próprio trabalho artístico, o seu próprio catálogo, a sua história toda. Você é associando desde lá do começo, você é associando com o estúdio, que vai gravar aqui, que vai gravar uma coisa aqui, outra coisa lá, você vai botar tudo junto e no final acaba dando certo e você vai poder julgar se está bom, se não está, você vai poder finalizar a seu critério, no seu sabor, no seu gosto. E seguindo esses steps, esses degraus, todos, que são os degraus do sistema e que não tem como mudar. se você der sorte e a sua música fizer o maior sucesso, tudo vem, tudo virá. Então, muito obrigado a vocês todos, espero que eu tenha sido útil, espero que eu possa ter ajudado algumas pessoas, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato e que a gente possa construir mais coisas, pré e pós produzir muitos sonhos e muita vontade de trabalho. Valeu, muito obrigado, foi um prazer e estarem sempre por aqui para poder ajudar quem precisar. e Obrigado.